Icael, pra você curtir e dançar! Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você E seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que vou amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que vou amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer E ver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que vou amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que vou amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que vou amar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que vou amar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que vou amar Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez o meu amor até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Não é da massa, estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Posso sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando em te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Miguel, pra você curtir e dançar Tô lá da massa, estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando em te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando em te perder Mas é assim que estou arriscando em te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Miguel, pra você curtir e dançar Miguel, pra você curtir e dançar Você não quis me ouvir Você não quis saber Nos fez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Eu seja do fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Que só se faz Eu seja do fora Amiga, ilusão A louca, a paixão Detrás de mais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Eu seja do fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Que só se faz Eu seja do fora Amiga, ilusão A louca, a paixão É prazer de mais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Te amo, mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar De sofrer demais Mas te olhando Eu fico do Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo Mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar Caracada Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Coração dispara Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Deus me livre De amar Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre De encarar você de novo De encarar você de novo Nem te ouvir Nem te ouvir Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Eu pensei que você Fácil de esquecer Eu pensei que nunca mais Ia viver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mais Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Do seu amor Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Miguel Pra você curtir e dançar Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machiquei Acreditei em seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sono acabou E acabei como eu estou Perdi tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Com aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machiquei Acreditei em seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou E aí E aí O mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração no seu lugar Teu pouco é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração no seu lugar O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração no seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe o amor Não deixe a chama se apagar Meu coração no seu lugar Meu coração no seu lugar Meu coração no seu lugar